Fala pessoal, chegando nessa quinta-feira com duas informações importantes sobre o Internacional. A primeira delas sobre o centroavante Dario Benedetto do Boca Juniors. Por que eu vou falar dele? Por que eu acompanho o canal sabe que no dia 19 de fevereiro eu trouxe um vídeo aqui trazendo para vocês a informação de que o Inter tinha interesse no jogador e estava preparando uma proposta pelo atleta. Interesse este, que eu disse também nesse vídeo, que o Boca Juniors já estava ciente. Pois bem, Benedetto confirmou ontem para a imprensa que há sim uma proposta do Internacional. Então eu vou te contar toda a situação nesse vídeo e também o que diz o Inter sobre isso. E também sobre a Copa do Brasil 2023. Paulo Lennon, por que tu já está falando da Copa do Brasil? Porque o nosso rival Grêmio estreou ontem. E diante disso surgiram algumas dúvidas por parte dos colorados, como por exemplo, quando o Inter estreia, contra quem e quanto o Inter pode ganhar na Copa do Brasil. E olha, é um valor absurdo de alto. Mas antes, dois convites rápidos. O primeiro deles é para ti que quer apoiar o canal. Primeira coisa, já te inscreve e já deixa o teu like nesse vídeo. Mas, caso tu queira apoiar financeiramente o canal, com um pequeno valor por mês, tu tem uma série de benefícios muitas barbadas. O link do Apoia-se está aqui no comentário fixado desse vídeo. E o que também está no comentário fixado desse vídeo é o link da KTO, a patrocinadora master aqui do canal. Tu quer apostar? É bom de palpite? Acessa kto.com, cria tua conta com o cupom Lennon, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, cupom Lennon, 20% de bônus, na hora, no teu primeiro depósito. Bom, nós vamos falar então sobre Darío Benedetto. Isso porque na noite de ontem ele marcou um hack-trick pelo Boca Juniors e se tornou de novo campeão da Supercopa da Argentina. Mas, o que chamou mesmo a atenção foi a entrevista pós-jogo. Ainda no gramado, ele foi perguntado sobre um repórter sobre o interesse do Inter Nacional. E Darío Benedetto foi enfático. Ele disse que há, sim, uma proposta do Inter, mas que ele não pensa em sair do Boca Juniors. E isso bate exatamente com a informação que eu trouxe para vocês lá no dia 19 de fevereiro. que o Inter Nacional tem interesse no jogador, estava preparando uma proposta oficial para o Boca e que o Boca já sabia disso. Agora, a confirmação vem por parte do Benedetto. Mas vamos lá. O que diz a diretoria do Inter? A diretoria do Inter segue negando. Afirma que houve, sim, um interesse no ano passado, mas que agora não há nada. Mas é bom a gente lembrar o histórico da diretoria do Inter Nacional. Desde que a atual gestão do Inter assumiu, negou praticamente todas as negociações. E eu vou citar um caso claro. Mário Fernandes, no dia do anúncio de Mário Fernandes, horas antes, a diretoria do Internacional ainda negava que havia um acerto. Mas vamos mais. No final do ano passado, quando o nome de Arangues foi sondado no Internacional, O presidente Alessandro Barcelos negou qualquer negociação, disse que era um jogador muito caro, um jogador valorizado e que não viria. Arangues, como vocês sabem, também assinou o pré-contrato com o Internacional. E isso foi eu em diversas outras negociações. É de praxe. É padrão que a diretoria do Internacional negue qualquer negócio. O que não quer dizer que não há negociação. Neste momento, sim, Benedetto confirma a proposta do Internacional. Embora a diretoria siga negando, e a informação que eu tenho é que é real. Há o interesse, como eu disse lá no dia 19 de fevereiro, e neste momento, há sim, uma proposta por Benedetto. Tá, Leonor, mas trazendo Benedetto, Valência não vem? Então, sobre o Valência, gente, como eu também trouxe num vídeo recente aqui no canal, o Fenerbahçe segue tentando renovar. Não desistiu do jogador, hoje é o principal jogador do time. Acho equivocado dizer, neste momento, que o jogador já está fechado com o Internacional. Mas, Leonor, não tem pré-contrato? Pode ter pré-contrato. E eu confio no trabalho do Vaguinha em relação a isso. Vaguinha disse que há um pré-contrato com o Internacional. Eu trouxe a informação inicial de que, sim, o Inter tinha interesse em Enervalência, mas foi o Vaguinha que confirmou que realmente há um pré-contrato. Mas, ter um pré-contrato, neste caso, não é garantia também de que o jogador vem para o Internacional. Se tem multa no pré-contrato, e o Fenerbahçe simplesmente fecha uma renovação com a Enervalência, o Fenerbahçe paga a multa e sai com o jogador. Pré-contrato não é 100% de confirmação de que o jogador virá. E o Fenerbahçe segue interessado em renovar com o atleta. E só para encerrar o assunto, Benedetto, lembrando que ele, apesar do hat-trick na noite de ontem, não vive grande fase no Boca Juniors. Envolvido em polêmicas, com diversas suspensões, o Riquelme não está se agradando com o jogador. E isso tem informação que vem da imprensa argentina. Então, embora tenha sido decisivo nesse título da Supercopa Argentina, a fase do jogador não é boa no Boca Juniors. Mas vamos lá, então, falar sobre a Copa do Brasil. Por quê? Porque o nosso rival estreou ontem. Diante disso, eu vi alguns colorados com dúvidas. Afinal, quando o Inter estreia, contra quem, como vai ser? Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro ponto, o Inter estreia, deve estrear na semana do dia 12 de abril. Ou seja, o Inter estreia na Copa do Brasil 2023 somente em abril. Sobre adversário, o Inter ainda não conhece o adversário. Afinal, o Colorado vai estrear somente na terceira fase. Ainda não tem adversário definido. Mas eu quero falar mais especificamente para você sobre valores. Por quê? Porque a Copa do Brasil já era uma competição que pagava muito ano passado. E agora está pagando ainda mais. A premiação da Copa do Brasil subiu para 2023. Ou seja, uma competição que já era importantíssima no ano passado financeiramente. E eu nem estou falando do caneco em termos de títulos. Nesse ano, vale ainda mais. A Copa do Brasil 2023 paga 70 milhões de reais para a equipe campeã. Isso somente pelo título. Fora as premiações pelas outras fases que a equipe vai passando. Se o Inter tivesse iniciado na primeira fase, como foi o caso do Grêmio, e se sagrasse campeão da Copa do Brasil 2023, o Inter embolsaria 91 milhões e 800 mil reais. Mas como o Inter vai estrear na terceira fase, não terá premiação das duas fases anteriores, caso o Colorado seja campeão, embolsará 88 milhões e 700 mil reais. Para mim, a Copa do Brasil é a competição mais agradável de assistir. Óbvio que se eu tivesse que escolher, eu escolheria Libertadores. Mas esse formato de mata-mata o tempo todo me agrada muito. E vale muito, muito mesmo para o Internacional. Afinal, nós só temos uma Copa do Brasil conquistada lá em 1992. Então vale muito desportivamente, mas principalmente financeiramente. E antes de encerrar, se tu gostou desse vídeo e ainda não deixou teu like, deixe teu like por aqui, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. E comenta aqui embaixo, o que tu acha de Dario Benedetto? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.